Yeah, sei que essa bitch me acha sem graça Faço trap, eu não faço comédia Toda semana uma na minha casa Eu nunca bato na mesma tecla Modelo que sobe, modelo que desce Parece um desfile na favela Se prepara pro jogo, levanta, se aquece Parece um desfile na favela Cabeça gira igual blayblade Seu peito, meu papel de parede Usa meus kit Aí cê quebra a banca Tá achando que é otilete Ela não é sua Só tava na sua vez Que eu que te fude bem Me diz o que eu já sei Se cê quer Fute no quarto de hotel Mais aluga Júdiação, ela acha que é única Fica tranquila, vê Só hoje você é única Sendo assim, cê não se desaponta Só rebola essa bunda no beat do buco Pula Me trata igual brinquedo Minha pica faz de pula-pula Yeah, parece um bambolê O jeito que mexe é essa cintura Eu danço Uma desce, outra sobe Parece um desfile na favela Yeah Toda grana que sobe Também me presente pra ela E tudo que nóis porta Vira tendência na quebra E o dinheiro nóis torra Dessa vida nada leva Não queria mentir Não queria nem tocar no assunto Porque a gente nem tava junto Sei que cisma que manda ninguém Ainda riu que saiu de ruim Mas você já conheceu assim Eu não nego que sou vagabundo Cê gosta da trânsito pra tempo cair Mentiu bem Mas eu já sabia da verdade Que é bem, vem Mas é só um lance de sacanagem E também gosto quando cê senta pro drac Se apegar faz parte Mas eu não vou bater essa tela Sei que essa beat me acha sem graça Faço trap eu não faço comete Toda semana uma na minha casa Eu nunca bato na mesma terra Com modelo que sobe, modelo que desce Parece um desfile na favela Se prepara pro jogo, levanta, se aquece Parece um desfile na favela Com esse drill Cabeça gira igual Greyblade Seu peito, meu papel de parede Quer usar meus kits Aí cê quebra a banca Tá achando que é hotlete Ela não é sua Só tava na sua vez Ensinua Que o kit fude bem Continua Me diz o que eu já sei Se cê quer Fude no quarto de hotel Cê mais aluga HL HL Produções que lançou Mais uma que estourou Mais uma que estourou